Queridos amigos e irmãos, neste 17º domingo do Tempo Comum, continuamos a escutar Jesus falando-nos do Reino dos Céus. Saindo do barco à beira-mar, chegado em casa, ele conta ainda três parábolas. O Reino dos Céus é como um tesouro escondido num campo, o homem o encontra, é cheio de alegria, vende tudo e o adquire. O Reino dos Céus é como uma pérola de grande valor, o homem vende tudo e é fascinado por sua beleza, vende tudo e o adquire. Vejam que Jesus nos quer fazer compreender que quem encontra o Reino sai de si, encontra o sentido da vida, encontra aquilo que vale a pena viver. Quem de verdade encontra o Reino, quem o experimenta, muda para sempre sua existência. Vai ligeiro, vende tudo, fica cheio de alegria. Encontrar o Reino é encontrar Jesus, é encontrar Jesus de verdade, é encontrar a razão de viver, o sentido da existência. É encontrar-se consigo mesmo. Quem encontra o Reino assim, se encontra. Parte de si mesmo e vai viver de verdade. Quantos cristãos experimentaram isso? Quantos fizeram-se loucos, pareceram loucos, por amor de Cristo? Quantos jogaram fora amores, família, projetos, bens materiais? O que os levou a isso? O que aconteceu com Santo Antão, que vendeu todos os bens e deu aos pobres e foi viver no deserto sozinho? O que aconteceu com São Francisco de Assis? O que aconteceu com a bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá ou com a Irma Dulce? O que aconteceu com aquele moço que largou tudo e foi ser religioso, com aquela moça sem juízo que entrou numa comunidade de vida? O que aconteceu com aquele casal que mudou seu modo de viver, seu círculo de amizade, que deixou suas badalações? O que aconteceu com São Massimiliano Colby, que entregou a vida no lugar de um pai de família? Ou com São José de Anchieta, que deixou sua pátria e se embrunhou no Brasil selvagem para não ser Cristo aos irmãos, aos índios? O que aconteceu com todos esses? Meus irmãos, eles descobriram o tesouro, eles encontraram uma pérola de valor imensurável, eles experimentaram a paz, a doçura, a verdade do reino dos céus. Prestemos atenção. Quem é mole nas coisas de Deus, quem é pouco generoso no seguimento de Cristo, quem sente como um fardo os apelos do Senhor, não experimentou ainda, não encontrou o tesouro, não viu a pérola de grande valor, não descobriu de verdade o reino dos céus. Cristãos cansados, cristãos sem entusiasmo, cristãos pouco generosos, cristãos com uma lógica igual a do mundo, é daqueles que não querem nada, é daqueles que não encontraram a paz, não descobriram a beleza, a doçura do reino, a plenitude que Jesus nos mostra e nos dá. Queridos irmãos, nós podemos ser cristãos e nunca ter experimentado o reino. Pode-se ser padre ou religioso sem nunca ter descoberto o reino. Aí já não há alegria, já não há entusiasmo, já não se corre, se arrasta, se rasteja. O reino tem pressa, o reino faz vibrar, o reino nos impele, porque descobrir o reino é experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo. Quantos de nós se entusiasmam com tantas coisas e são tão lerdos quando se trata do Senhor e do seu reino? Não seríamos nós um desses? E no entanto, o sonho de Deus é que todos possam encontrar o seu reino. Para isso Ele nos criou, para isso nos destinou. Escutemos o apóstolo. Pois aquele que Deus contemplou com seu amor desde toda a eternidade, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Isso nos coloca diante de duas realidades. Primeiro, o dever que temos de anunciar o reino a toda a humanidade. A igreja é missionária, anunciadora do reino dos céus. Uma igreja que não tenha o desejo, que não sinta a necessidade de levar Jesus aos que ainda não o conhecem, é uma igreja morta, uma igreja que já não experimenta a alegria de crer. Prestemos atenção. Há tantos em terras distantes, e tantos bem próximos de nós, que não tiveram ainda a alegria no reino dos céus, pois não encontraram o tesouro, não viram a pérola de grande valor. Ai de nós, se não anunciarmos a esses irmãos a boa nova do reino dos céus. Nunca esqueçamos, quem encontra algo de muito bom, sente o desejo de comunicar, de partilhar, de tornar conhecido aos demais. Se a nós não há ímpeto missionário, é porque não encontramos de verdade ao reino e a sua alegria. Pensemos bem nisso. Mas há uma segunda realidade que precisamos levar em conta. Descobrir o reino exige um olhar iluminado, pela graça de Deus. Sozinhos, com nossas próprias forças, somos incapazes de discernir essa presença do reino. Por isso é necessário suplicar, como Salomão, um coração para compreender. Dá ao teu servo um coração compreensivo, um coração que escute. No Evangelho de hoje, Jesus termina perguntando, compreendestes essas coisas? Senhor, pedimos nós, dá-nos um coração capaz de compreender. Sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Mostra-nos o teu tesouro, que é o teu reino. Faz-nos encontrar a pérola de grande valor, pela qual vale a pena perder tudo e tudo nela encontrar. Faz-nos sentir que pelo reino vale a pena deixar redes, barcos, a vida, deixar a família e o dinheiro. Concluamos agora com a última das sete parábolas. O reino dos céus é como uma rede jogada no mar deste mundo. Ela apanha todo tipo de peixe. Apanhou a mim, a você. Olhem a igreja, olhem a nossa comunidade. Há de tudo, todo tipo de gente, todo tipo de cristãos. Mas um dia a rede será puxada para a margem, e os peixes bons serão recolhidos nos cestos do Senhor. E os peixes ruins serão lançados fora, para o fogo queimar. Eis como Jesus termina, prevenindo-nos que é necessário decidir-se pelo reino, que nossa vida valerá ou não a pena, terá ou não sentido dependendo de nossa atitude em relação ao reino que Ele veio anunciar. Fizeste-nos para Ti, Senhor, e nosso coração fica inquieto enquanto não descansa em Ti. Tu és o tesouro escondido e a pérola preciosa que todos, antes ou depois, podem encontrar e achar, pois Tu te deixas encontrar por aqueles que Te procuram e dizes, eis-me aqui, deixando-te encontrar também por aqueles que não Te procuram. Dá-nos a coragem de procurar em toda a parte o tesouro da Tua presença escondida para ir encontrar a riqueza do Teu amor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.